Então galera, no vídeo de hoje eu vou estar dando duas dicas importantes para vocês aqui na hora de executar o seu forro com baguete, né? Como vocês podem ver, muita gente às vezes questiona fazer forro de gesso em telhado, né? Por causa que pode causar problema com o respingo de chuva, se bem que o respingo não causa problema, não pode ter goteiro, né? Então eu vou dar uma dica para vocês aqui e a outra é como fazer, colocar o baguete na parede ou a moldura, no caso das paredes já estão pintadas, né? O que você vai fazer, né? Mas antes aí pessoal, eu gostaria de pedir para vocês mais uma vez aí, não é inscrito no meu canal, inscreva-se no meu canal, deixa aquele like, vamos fortalecer esse canal só assim, a contraverso de vocês se inscrevendo, deixando aquele like, fazendo aquele comentário, é que nós podemos ter um crescimento no nosso produto da cidade do povo, né? Então eu te peço mais uma vez aí, se não for demais, se inscreva aí no meu canal, né? E vou falar em parede pintada, falar em tinta, e fez lembrar do canal do meu amigo Carlos Eduardo, canal Casa e Corpo MG. Lá você, entrando nesse canal, você vai ter dicas muito importantes na área da reforma em geral, mas principalmente na área de pintura, né? O canal dele é muito forte na área de pintura, e eu gostaria muito que você assistisse esse vídeo, vou deixar o link na descrição desse vídeo aqui, link do canal dele, você postar no canal dele, e fizesse aquele comentário, espero que você assistisse aqui no canal do Jésio Marquinhos, né? E lá você vai ter várias dicas sobre pintura, hein? Por exemplo, você vai fazer uma, quer fazer uma pintura na sua casa, no seu determinado ponto, e você gosta de uma tinta, e muitas vezes você não encontra aquela tinta da cor que você quer. Lá ele vai te ajudar como você fazer as misturas das cores, para chegar àquela determinada cor de tinta que você está querendo. Então, você vai tirar essas e muitas outras dúvidas nesse ramo, lá no canal do meu amigo Carlos Eduardo, Casa e Corpo MG. Então, vá lá e deixe aquilo lá. Então, perceba que aqui eu estou picotando com uma machadinha, uma machadinha muito importante nessas horas, né? Dá uma picotada, batemos na linha primeiro, depois vem com a machadinha picotando, tipo tirando essa tinta, né? Essa massa borrida, na verdade, com a tinta, né? Porque se não fizer isso, o gesso não segura legal em cima somente da tinta, né? Então, tem que tirar esses picotes, esses cortes, né? Aqui você percebe que eu já picotei o ambiente inteiro, né? O ambiente inteiro está picotado, e na sequência a gente vai vir colocando o baguete com gesso cola, né? Na verdade, alguns vídeos atrás eu falei que falava com cola, e algumas pessoas não entenderam, porque às vezes a gente fala no linguajado que a gente está acostumado, e a gente se esquece que as pessoas estão assistindo, ganhando a ouvir porque não tem muito conhecimento. Na verdade, é a gesso cola. Aqui meu irmão está colocando, né? O baguete com gesso cola, a gente coloca o gesso cola no baguete, dá aquela flexionadazinha pra ele colar legal nessas ranhuras que a gente fez aqui na parede, né? Pra que ele fique bem firme. Você percebe aqui que ele está colocando bastante escola, né? Que é pra que preencha todas essas ranhuras que a gente fez na parede, esses local que a gente cortou com a machadinha, e pra não correr risco, assim ele está bem seguro, né? Se fosse na parede do reboco comum, sem tinta, não precisaria estar essas picotadas, tá gente? Aí depois a gente vem com a massinha e limpa, limpa aí embaixo e vem com a massinha e dá acabamento, essas emendazinhas, deixa bem acabadinho, né? Essas emendas. Aqui agora já está o baguete colocado, inclusive a segunda parte, tá? Lembrando que a placa depois vem chumbada aí nessa peça aí, aqui de cá, e elas ficam duas encaixadas juntas, pra não dar o jogo na parede justamente, pra não haja trinta, né? E a segunda dica que eu tinha que mostrar pra vocês é essa aqui, gente. Essa manta, na verdade, parece um pouco uma lona de alumínio, né? Mas é uma manta térmica, conhecido como manta térmica. Essa manta é muito comum encontrar na nossa grande loja, ou na internet. Ela, além de não passar respinho de chuva, se eu for, e ela insola, acho que, segundo o fabricante, em 50% o... 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 o sol, né? Vamos dizer assim, o sol reflete nesse alumínio e não deixa que o... a temperatura esquente o ambiente, segundo o fabricante, né? Então, ela... é muito importante, a gente dizer assim, a solução pra muitos casos. Então, a dica de hoje era só isso mesmo, basicamente só isso aqui. Muito obrigado mesmo, e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.